De volta com o programa Papo Saudável aqui pela TV Cidade, queremos mais uma vez agradecer a sua audiência, agradecer a sua companhia e lembrando que você pode acessar a nossa programação no site www.tvcidade.net. Hoje estamos gravando este programa aqui da ABB, onde foi montado um centro de triagem para o atendimento de pessoas com sintomas da gripe A. Nesse segundo bloco nós vamos conversar com a enfermeira da regional, a Clesi Lucini, que vai falar um pouquinho sobre algumas questões referentes a sintomas e cuidados que devem ser tomados com a gripe A. Em primeiro lugar, Clesi, seja bem-vinda ao nosso programa Papo Saudável. Bom dia a todos os ouvintes e obrigado pelo convite, eu acho que é uma oportunidade de a gente estar esclarecendo o que a gente pode à população que tem suas dúvidas. Na certa, esse trabalho está sendo intenso, né? Da regional no atendimento e nas estratégias que estão sendo montadas para todo esse contexto. Como que a regional se posicionou nesse sentido de atender uma gama significativa de municípios que faz parte da abrangência da secretaria? Bom, na verdade nós temos assim, marcado reuniões constantes com todos os secretários municipais de saúde, a gente tem visitado alguns municípios, nós já fizemos reuniões com toda a equipe de Campos Novos, de Monte Carlo, com outros municípios próximos, reunidos. No sábado a gente teve toda uma reunião com todos os gestores. Amanhã à tarde será reunido todos os secretários, todos os gestores municipais com os técnicos responsáveis pela coordenação dos serviços dos municípios e temos participado junto com a negociação da criação do centro de triagem e a regional tem 24 horas de plantão para atendimento. Nós fazemos, no turno amanhã sempre tem uma ou duas pessoas fazendo atendimento e esclarecimento a todos os municípios. À tarde a equipe com o serviço normal e à noite sempre tem uma pessoa que faz o plantão de sobreaviso para atendimento, liberação de medicamento, coleta de material, assim como o laboratório regional também que em feriados e finais de semana e à noite ele fica responsável pela coleta de material, então, das pessoas consideradas como suspeitas de gripe A. Então, a questão do medicamento, que houve um debate aí constante sobre essa questão. Hoje, a regional, ela está recebendo medicamento? Como que está sendo essa distribuição? Enfim, como se apresenta essa questão do medicamento hoje? Bom, medicamento, nós temos medicamento suficiente, recebendo assim conforme a gente gasta, 10 quilos e a gente está recebendo mais 40, mais 50. Então, o medicamento não tem falta e não vai ter a falta. O único critério é que a gente pediu e conversou com quase todos os médicos da região, já capacitou todos os médicos para terem um critério muito bom na hora da liberação do medicamento, porque o medicamento, ele cria resistência e não é no paciente que toma. Ele cria resistência, é no vírus, no agente. Então, como esse vírus, ele faz mutação muito rápido, a gente não pode estar liberando medicamento para a pessoa que não esteja classificada como suspeito. Quem é que nós classificamos como suspeito de gripe A? Pessoa que tem início de febre súbito, acima de 38 graus, então, começou com febre, com início rápido, mais de 38 graus, acompanhada de tosse e, em seguida, começa com uma falta de ar, esse paciente, ele vai fazer a coleta imediatamente de secreção e é liberado imediatamente, claro, sempre com a avaliação do médico, o medicamento, porque esse é um paciente que ele pode estar com gripe A, assim como ele pode estar com uma gripe B ou C, mas como a gente não tem como dar essa resposta no momento, tendo esses três sintomas, é coletado a amostra e é liberado o medicamento. Nós temos algumas perguntas com esse do nosso telespectador. No primeiro bloco, até nós gravamos com o Ricardo, não tínhamos o sol, agora o sol apareceu, né? Mas vamos algumas perguntas do nosso telespectador, pode ser? Pode. Vamos lá, então. Quais são os cuidados que eu devo ter para não contrair a gripe? Bom, os principais cuidados, começarmos quando usarmos ônibus circulares, locais fechados, supermercado, corremões de escola, a gente sempre lavar a sua mão direito com água e sabão ou usar álcool gel ou álcool 70. Só, por favor, o álcool que tem mercado, o 96, o 92, ele não é usado para fazer desinfecção. Esse álcool, ele serve para fazer a fixação da bactéria ou do vírus da gripe em cima dos ambientes. Então, a gente não deve usar esse álcool normal de mercado. Deve-se usar álcool 70, álcool gel ou então a água sanitária diluída em 1% para fazer a desinfecção de ambientes. Então, toda pessoa que sair na rua e coisa assim, que usa ônibus, não leva um álcool gel junto, fica fácil de lavar a mão. Então, principalmente, quando for tossir e espirrar, use um guardanapo de papel, um lenço de papel ou mesmo leve um rolo de papel higiênico junto para que você depois possa colocar esse papel que utilizou dentro de uma sacolinha e colocar num lixo, num destino normal. Também não jogar esse papel em qualquer local ou fora pela janela do carro, daí você vai estar contaminando o meio ambiente. Então, é importante que as pessoas saibam fazer o seu cuidado. Usar lenço sempre que for tossir e espirrar, porque cada gotícula de secreção que nós tossimos e espirramos, ela tem em torno de 300 a 1 milhão de vírus em cada gotícula de secreção que a gente elimina no meio ambiente. Então, nós somos a fonte de infecção para todo outro ser humano. Se a gente usar o lenço e a gente depois lavar bem a nossa mão e não contaminar o corremão da escola, não contaminar o banco do ônibus, que também o pessoal do ônibus tem que fazer, se preocupar com cada vez que chegar no final da linha, do seu roteiro do dia, fazer uma desinfecção com água, pode ser água que boa, né, ou com hipoclorito a 1%, em vez de usar o álcool gel ou o álcool 70, que se torna mais caro. Então, cada um acho que tem que fazer o seu papel. Então, você enquanto adolescente, você enquanto pessoa, procure não ir. Para boates, bares fechados, se você tiver numa sala de aula, abrir as janelas, fazer ventilação em casa, abrir todas as janelas, fazer ventilação. Aliás, esse sol que está aí, eu acho que é ótimo. Vão abrir a janela, vão deixar esse sol entrar, que eu acho que é uma das grandes formas de a gente estar evitando a transmissão. A gripe vem e vem com tudo. E se a gente não tomar essas atitudes básicas, que eu acho que é a educação sanitária que a gente chama, a gente vai ter muito caso, sim. Então, se cada um fizer a sua parte, eu acho que nós vamos diminuir muito a incidência de casos de gripe. Mais uma pergunta, então, nosso... Por quanto tempo o vírus permanece num ambiente fechado? O vírus, ele, suspenso no ar, ele sobrevive muito pouco. Mas, nas superfícies, ele sobrevive até as sete horas. Por isso que é importante as pessoas usarem sempre álcool gel, álcool 70 ou água com hipoclorito a 1% para fazer a desinfecção de todas as superfícies. Mesas de restaurantes, cadeiras de restaurantes, de barzinhos, corremões de ônibus, como eu já falei, de escolas, aonde você passar a mão, aonde você vê que tem muitas pessoas colocando a mão, principalmente que vai para a lan house e vai para academias e coisas. Então, é aprender a fazer a desinfecção com as mãos o tempo inteiro. Você vai estar colaborando para o próximo não se contaminar. E até porque nessa época do ano, todos nós temos renite alérgica. Então, nós estamos toda hora tossindo, espirrando, passando a mão no nariz e toda hora passando também nos produtos que a gente usa. Mesmo no supermercado, quem vai pegar a coisa no supermercado tem que ter bastante cuidado. Foi para casa, lava sua mão antes de passar a mão no olho, no nariz ou na boca, que são os três locais de penetração. Sempre lembrando que em superfície ele vive em torno de sete horas. Bom, Clecinha, nós queremos agradecer a disponibilidade de ter vindo conversar com a gente, conversar com nossos telespectadores. E deixamos o tempo aí para as considerações finais. E o nosso muito obrigado. Por favor. Bom, obrigada pelo convite. Eu acho que é super importante as pessoas pensarem. Cada um fazer a sua parte. Se cada um fizer, a gripe é grave, vai matar muita gente. Se a gente não cuidar, vai. Se a gente cuidar, ela provavelmente não vai ser diferente do que os outros anos, igual a gripe C, que tem todo ano. Neste ano a gente já viu muitos óbitos, né? Foram pessoas que foram morrendo. E dos casos que nós temos, a metade é gripe C, não é gripe A. Então não é só gripe A que está matando. Com certeza. Tá certo. Agradecemos, então, conversamos nesse segundo bloco com a Cleci Lucine, que é enfermeira da regional aqui de Joaçaba. No primeiro bloco, conversamos com o Ricardo Grande, o secretário de Saúde aqui do nosso município. Nós queremos agradecer a sua companhia, a sua audiência. E você também fique com todos esses cuidados que foram repassados no programa de hoje. E também seja um agente que está combatendo, de alguma forma, a disseminação da gripe A. Acesse nosso site www.tvcidade.net, clique no link de programação e confira todos os horários do programa Papo Saudável. Nós voltamos na semana que vem. Grande abraço a todos vocês e até lá! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto